Oh! Oh! Meu Deus! Caraca! Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Aventura em Hightail Galera, eu sei o que vocês estão falando, tio Venom, monta tua base e fica em um lugar fixo E depois vai explorando mais os bichos por aí Mano, mas eu quero fazer o seguinte Eu quero encontrar alguma arma muito forte pra gente poder derrotar o Deus do Sol Sim, aquele cara do episódio passado, mano Ele é o boss mais forte que tem aqui no nosso Hightail Mod, mano E a galera falou, quando a gente trocar o ouro com ele e pegar aquele poder do Sol É pra apertar o Shift e o botão direito Que ele vai dar aquele raio de Sol pra frente E vai queimar tudo, mano Vai queimar tudo que tem na nossa frente Gente, eu acabei de matar aquele dragão ali, maldito E não tem nada que preste nesses baús, mano Não tem nada que preste nesses baús, porém eu tô vendo umas tochinhas ali, ó Deve ser uma casa habitável Eu quero entrar ali, porque eu quero ver, mano O que a gente pode encontrar por aqui Vamos dar uma olhada ali, daqui a pouco eu pego ali o couro do dragão Eita caramba, esse aqui eu não tinha visto não Ah, esse aqui era um laguinho com lava Porque ó, tá diferente a cor, não tá? Tá iluminado Iluminado, velho, não tá iluminado, né? Não é iluminado não, galera Meu Deus, ah, esse aqui foi que o dragão tacou fogo Beleza Por isso eu não tinha me chamado tanta atenção Olha só, essas ruínas aqui costumam ter muitas coisas boas, galera E eu espero que a gente dê a sorte de encontrar algo extremamente interessante por aqui Já vou colocar a tocha na mão Porque eu tô ligado, mano Eu tô ligation Que vai ficar escuro pra caramba Deixa eu deixar uma tocha aqui Eu sou o rei da tocha, que a galera fala Meu Deus, galera Eu coloco tanta tocha assim É pra vocês, tá bom? Porque eu tô vendo aqui no computador Em tela cheia E... Pra mim não fica... Olha aí, tem ali um bolinho, galera Tem ali um bolinho Tem ali um bolinho, mano Onde tem um bolinho, tem... Meu Deus Eu escutei barulho Eu vou deixar até aqui, mano Isso aqui Qualquer coisa eu fecho o buraco Opa Tá, tem aqui uma caminha Nossa, como que isso aqui tá queimando? Como que aquilo tá queimando, mano? Tá, o bolinho é sempre bom A gente sempre gosta de bo... Meu Deus, já tem aqui aranha Bom, ainda bem que não são aranhas Da caverna E a nossa armadura nos protege muito, mano Então eu acho que aranhas só Não vai ser problema pra gente Apesar de serem muitas Beleza Vamos quebrar isso aqui Caraca, tem outro ali, galera Eu vou correr e vou quebrar Uh! Dei nem tempo de nascerem Nem vi o que que era Tochas Eu vou pegar tochas Tochas é sempre muito bom Linha E vou levar o livro Beleza Beleza Olha As botas de chai, mano Tem aqui uma Eu vou levar isso aqui também Encantado E mais tochas Meu Deus Uma vai ficar aqui Não vou ficar ocupando Inventário só de tochas, não Vamos Eu vi esse baú aqui Não Opa Aqui tem um arco Vamos botar isso aqui pra cá Mais alguma coisa Tochas Outro livro Um arco Será que esse arco aqui é bom? Olha que bonito Olha que arcão, mano Ali onde a gente desce Mano, eu vou fazer a mesma coisa aqui Beleza Não vou dar tempo dos caras quebrarem não, galera Não vou dar tempo dos caras quebrarem Olha, vou levar essas Essas poções aqui Uma flecha Pô, podia vir um monte de flechas Duas flechas que a gente tem, galera Vai se ferrar Inquebrável 3 Ah, mas é de Eficiência 1 Inquebrável 2 Eficiência 2 Beleza Inquebrável 1 Vamos levar essa Opa Tem aqui vários Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ok Ok Corre, Veno Ah, isso aqui é a fabricação de alguma coisa Tá caindo sticks Olha, mano Isso aqui é uma farm Isso aqui é uma farm Me gusta Oh Vamos deixar ela trabalhando aí, galera Vamos deixar ela trabalhando aí Tá pegando gravetos É isso mesmo, galera? Ó, o funil aqui É, tá brotando gravetos Daí, beleza Vambora Encontramos uma farm Que já não é assim Tão mal Eu vou botar, mano Isso aqui é aqui Beleza E vamos pra Pra outro lado Mano Mano Eu não sei Pra que lado Eu vou Vamos pra esse aqui Que tá mais claro Esse aqui Tem a luzinha Porque assim a gente Não gasta a nossa tocha Beleza Mano Esse arco aqui Eu acho que eu vou usar esse arco Se bem que a gente tá com Uma tocha Tipo A gente tá com duas tochas especiais Ok Dá pra usar duas vezes Nada mal Ah, mano Tem aqui Eu vi aqui Pera aí Aqui eu vi uma cama Será que dá pra gente dormir já? Didi Eu tenho aqui um baú Opa Uma mochila Beleza Temos uma mochila Como que eu uso essa mochila? Botar ela no chão O que é isso? É um backpack Exato Não faço ideia Como que eu uso essa mochila Deixem nos comentários Que a gente vai dar uma olhada Galera Sinceramente Eu não faço ideia De como eu uso essa mochila Bom Vamos acender a luz Já tem luz A gente vai acender a luz Porque a gente é bolado E tem ali Uma cama Mas não dá pra gente dormir ainda Uh Mano Olha isso Olha o tamanho desse cara Todo de ferro Meu Deus Ih galera Ferrou hein Ih caraca Galera Pera aí Pera aí Pera aí Ele é muito grande Acho que por aqui Ele não passa não Galera Eu acho que por aqui Ele não vai passar não Mano do céu Cara Esse aqui é um dos bosses Olha o tamanho dele Olha o tamanho da máscara Eu acho que se a gente matar ele A gente deve pegar Essa máscara bolada Deve pegar a armadura toda Caraca Olha o tamanho do bicho Meu Deus Meu Deus Olha aí Mas ele não se mexe Oh Meu Deus Caraca Ferrou galera Ferrou galera Pera aí Olha aí Pera aí Ai Eu já vi Galera Ferrou Ai meu Deus Tirou muita vida Pera aí Meu Deus Meu Deus Será que ele sai aqui? Mano do céu Caraca Beleza Eu vou tentar dormir Galera Eu vou tentar dormir Porque se a gente dormir A gente renasce aqui Ok Tomara que tenha ficado de noite Por favor Porque se a gente morrer A gente vai nascer lá em casa Mano Mas se a gente nascer lá em casa também A gente Cara Se a gente nascer em casa A gente dá TP Para a nossa última morte Ah ele voltou a dormir Galera Ele voltou a dormir Eu tenho que bater aqui nessa espada Ele não tem muita vida Ferro Zorgenaut Mano Vai Acorda Acordou Beleza 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 Caraca Ok E aí Maninho Chega mais Que o tio vendo te conta Caraca Mano Bicho Peraí Agora que ele ficou preso Ele é lento Olha E sume aqui Boa galera Peraí galera Eu vou botar aqui Beleza Caraca Vou me dar uma machadada Quando ele me acertar Beleza Entendi Quando ele me dá uma machadada E a espada ficar presa Eu bato na espada Ok Eu acho que é só quando a espada Fica presa no chão Aí Agora Tá ferrado Beleza O machado dá muito dano no bicho Galera O machado dá muito dano no bicho Ó Tá ferrado Vou te matar Férreos Mano Vocês viram o poder do bicho Mano Vocês viram Meu Deus Peraí galera Eu não posso ficar rondo com fome Peraí Eita caramba Foooooo Meu Deus Vamos ter que dar TP pra aqui de novo Ferrou 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 Teleporte bolado Teleportamos já Eu espero que a vida dele continue Do mesmo jeito que eu deixei Quando ele nos matou Mano Tá do mesmo jeito Galera Tá do mesmo jeito Ali Ah Pra alguma coisa Tem esse mini map aqui Bom Então a pancada mais Mais perigosa dele É quando ele roleta O machado Galera Essa aí Essa aí É a pancada mais Perigosa dele A outra pancada que ele enfia A outra pancada que ele enfia O machado no chão Não é perigosa Essa aí Não Essa aqui é perigosa Nossa Meu Deus Será que Mano Será que a gente pegar Esse machado dele A gente vai ter direito a esses golpes É uma Boa galera Morre Mais uma pancada Ele já era Mais uma pancada Tu já era Gordão Ferrou 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 Caraca Beleza Isso não faz mal A gente tem que fazer uma cosquinha nele Pra ele dar uma pancada no chão O bom é que ele é muito lento Galera Ele é muito lento Ó Vou Eu tô longe O suficiente Já era Já era Já era Ferrou Ferrou de maldito Juggernaut Mano Eu sabia que ele ia dar uma coisa boa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui E o machadão dele Mano Olha o tamanho do machado Meu Deus Aqui A textura A animação Não bugou Eu acho Meu Deus Mano Deixa eu ver O direito Meu Viram Isso aqui é o esquerdo Normal galera Olha isso aqui Uou Moleque Gostei 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 Tá na hora De experimentar Em alguém Galera Tá na hora De experimentarmos A efetividade Desse martelo Em alguém Ele tem quanto de força Nove Nossa espada Tem sete Já é mais forte Do que a nossa espada Cadê Cadê Mané Cadê Cadê Quero experimentar O lançadão Mano Quero experimentar O burduadão Dele Na cabeça De alguém Quero experimentar O burduadão Deixa eu dormir Aqui Quero já Né Beleza Caraca Eu morri Olha lá Slay Balférros O Orgenau Mano O Orgenauts Tipo um Juggernauts Tá ligado Mano Será que pra cá Tem alguém Vou descer Vou descer Vou descer Não Vou descer Não Vamos ver Aqui pro final Mano Eu quero testar Esse botão direito Aqui Em algum bicho Ó Sai um machado Do lado Do meu machado Mano Tá Uma caverna Que nós viemos Beleza Vamos ali pro outro lado Galera Porque são três Né São três Então vamos Pra aquela outra Ali do outro lado Vamos pra essa Essa aqui Não sei se a gente Foi até o final Vamos ali até o final Também pra ver Essa aqui Nós não fomos Essa aqui é a caverna Do 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 monstrão de ferro Cadê Ah nós fomos sim Acabamos de vir agora Daqui mano Acabamos de vir agora Daqui mano Cenoura Beleza Eu só quero Eu só quero experimentar Galera Só quero ver De qual é Do Paranauê Tá ligado Um zumbi Deixa eu acender aqui a luz Beleza Deixa eu acender aqui a luz Beleza Aqui Vou nem quebrar Galera Pera aí Nossa Ele acerta Em todo mundo Galera Assim se tiver Tipo Um ataque Com muitos Bichos Me atacando Ao mesmo tempo Eu só chego E Então Machadada No Kengo Beleza Beleza Venoninho Ih rapá Beleza Nada de bom Nesse baú Ok Olha Mais uma farm Que não tem Onde eu apertar Tem algum botão Para apertar Para funcionar Não Mano Esse baú Que não dá Nada de jeito Me deixa muito triste Cara Conseguimos aqui Mano 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 Olha como a gente está Olha como a gente está Bonitinho Mano Olha isso Olha isso Galera A gente está Ficando mais fortes Para enfrentar O Deus do Sol Fiquem ligados aí Que vai sair mais vídeos No canal Todos os dias Live no Facebook FB.gg Barra Vendo Extreme Me encontrem lá Todos os dias E é isso galera Um grande abraço A todos vocês Fiquem Bem Hahahaha